Aqui é uma loja de bebidas, onde você monta a sua bebida no tablet e simplesmente um robozinho vem trazer, vem trazer não, ele monta pra você o seu coquetel, a sua bebida, o seu pedido. Olha os robozinhos funcionando lá em cima, tem um cachorrinho que sobe a escada, meu, eles fazem tudo, todas as articulações, tudo, é incrível.